Depois de feita a primeira fresagem, vamos agora para a segunda fresa. Esse sistema, a gente começa com uma fresa 2.0 e depois já vamos para 2.8. É o sistema que me dá. Mas eu poderia utilizar outro sistema? Vou dar um pause aqui. Eu poderia utilizar outro sistema? Sim, sem problema nenhum. Até porque isso aqui é uma anilha regular. Então, eu trabalhei aqui, por exemplo, o sistema da COP. Poderia ter utilizado o sistema da Neldente. Poderia ter utilizado o sistema da Conexão. Poderia ter utilizado o sistema da SIM. Então, assim, é bem versátil. Só que esse planejado aqui foi planejado para o sistema da COP. Mas a fresagem é igual para todos os sistemas. Se o offset aqui tiver padrão, serve para todos os sistemas. Eu poderia ter alterado aqui. Mas nesse caso, a gente fez a demonstração com o sistema da COP. Com o sistema da COP. Então, agora a gente vai partir para a segunda fresagem. Vamos lá. Um implante de 2.0... Uma fresa de 2.8. Encaixamos o passador de fresa. E vamos continuar a fresagem. Esse sistema tem indexação colorida também, amarelinho ali. E vamos continuar a fresagem, seguindo a recomendação do fabricante. Movimentos longos para irrigar. E estamos finalizando a nossa fresagem. Muito tranquilo. Muito tranquilo. O guia é bem adaptado. A gente apoiando sobre o guia. Uma fresagem muito tranquila. Muito tranquila. Obrigado.